Que late, olha pro pulso tem ice, chamando a atenção das partes, fazendo do dia uma nice, sempre elegante, uau, se pega seus vários flagrantes, eu vi que ela é interessante, e quer sentar pra traficante, empilha suas notas na sala Fala aí seus barilhados, já faz sinal da gang bem bolado, reala a tela morta, se demora, reclinha em gostei, se inscreve, fortalece, compartilha, marca no instagram, já ajuda o canal com chave pix, que não dá pra você fortalecer, também, visite o que você quiser, e se demora trago o som pra vocês, o canal emit, aí, canal emit, aí pra vocês Canal emit x, aí pra vocês, com drip dos cria 3, modo avião, bora ouvir o som aí, pra vocês, com, aí, na voz, aí, os moleque brabo, deixa eu ver se tá aqui Com ADR, Black Nine, Astro G, e emit x, é pra vocês, aí, emit x, em 3, em 2 e 1, corrente brilhando, relógio estralando, o copo cheio, e armado até os dentes trazendo, é consciente, let's get it E aí, é só, Tapping Boy? Baby, eu posso passar meu telefone Mas eu não vou atender nenhuma ligação Eu tô no corre desde cedo Eu tô fazendo dinheiro, sou no modo avião Eu tô tanto alto, baby Mas que a roda nasfalto, lei O meu carro é uma nave nova Tô cuidando que ele decola Mas é o deep dos trias Nike, lacote e faz parte Ouro 18 que late Olha pro pulso, tem ice Chamando a atenção das partes Fazendo do dia uma nice Sempre elegante Se pega seu vários flagrantes Eu vi que ela é interessante E que acerta pra traficante Empina essas notas na sala Empina no quarto essa raba A noite vai ser quente, então se prepara Que hoje na cama tu vai levantar Sou um preto depoixado mesmo com todo esse cash Hoje o óculos escuro pra não me cegar com sete Mas o foda que essa mina nego quer virar minha besta Estou obrigada a fazer tudo que ela me pede Hoje hoje a noite vai ser grande bem Tudo que você quer eu proporciono Cê quer bater que cai dinheiro Ouro rosê eu sou o dono A firma não cai, a firma só cresce No modo avião nós enriquece É o drip dos cria que eu vi no nordeste Sempre multiplica porra do cash Virei o dono do jogo Eles me olham tão nojo Pra quem trabalhar a noite vira dia Todos os dias enriquecendo minha firma Sabe que eu não paro também não sou o melhor Em busca do topo mas sem pisa em ninguém Sempre observo quem tá no meu redor Cisma no otário não mexe caga Agora tua mina virou minha fã Minha música tocando no fã Minha música te tira da bad Chama as amigas que hoje da MAC Te proponho essa noite Uma dose de gin e do ar de tequila Já ficou maluco ou não Dizendo que ia me tirando a calcinha Só vem que vem que hoje o black é teu pecado No modo avião ninguém atrapalha o ato Só, só deixa o celular Bem em cima da estante Sabe que é só um fica B Tenho vários amantes Like and I nessa cena Ya, ya, ha, ha Tô transparecendo essa vibe Tudo eu juro pela arte Todo esse cash é só detalhe Foram sacrifícios pra estar aqui Morse para julgar Mas eu não posso parar Roda avião me contra feline Se preparem para decolar Lewis Hamilton das suas 80 na curva Esses manos vão conhecer o bote Tua pista é visionário Sou teu cuspite tão mais forte O perigo chega ou fosse calor forte Nego eu quero bem mais do que Porsche Todo é minha game Vem, 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 vem Vem, vem, vem Atirando do spray Com a cura tipo quem ganha lei Realiza no meu DNA Hoje é o trip dos cria Dos mestres da armadilha Isso já virou mania Todo esse bloco empilha Empilha Tô andando virado tipo Corujá Fabricando essas drogas te faz viajar Sou um crack no flow vou te visitar Baby é só um beat pode embriagar Mas tudo tem um preço a se pagar Por isso Astrolde vai ficar milionário Astrolde Na JBL toca 150 O beat gravou no pique Mandel Nota você e joga sua raba na tela Ela é minha dançarina tiktok na V Só liga pro mano vini que esse mano é lenda Só vem pra BH e os brabo da cena Black 9, ADR, MD e Astrolde Se você nunca ouviu falar Então escute o lag Meu mano isso é drible e não dá pra ensinar É que vem de dedo, você tem que aprimorar Tô no modo avião e já vou decolar Só não vai perder tempo tentando me ligar No outro ninguém para Minha tropa te rasga Atrapalha esses comédios Porque eu solto em bala Eu atiro na sua testa E ninguém sente falta Se puxa o meu fundamento Vai ver quem sai eu falei Que hoje o M é teu pecado E no modo avião Ninguém atrapalha o ato Desliga o celular Espera um instante Sabe que é só um Fica B Outros querem uma chance O meu Drip causa inveja Estou doando o próprio esquema A definição de problema Se tiver frio congela Se tiver quente esquenta A refeito nas alturas A DR traz as drogas Black 9 as amigas As transidades as bebidas MT que patrocina E está aí Seus variado modo Aí pra vocês Avião aí Com os moleque Drip dos Cria3 Aí canal MTX MTX aí Canal MTX Aí insano demais A junção das vozes A rítmica Qualidade vocal Beat flow Insano Do começo ao fim Trabalho sensacional Qualidade Esses moleques São brabo Aí Gostei demais Dessa vibe Gostei demais Da junção das vozes Timbres Tudo insano Qualidade do começo ao fim Parabéns Brabo demais Gostou? Clique com você Se inscreve pra escutar mais gente Mais like Mais onde vai Compartilha Se inscreve Já marca no Instagram Se for divulgar no Instagram Arroba varia da net 7878 Feliz Deus com Deus Let's get